Vamos falar um pouco sobre o som do Lembrando, vamos pular para o próximo. Então eu cheguei aqui, fiz esse, não vou nem falar para fazer o short term, embora se você quiser é bom, melhor do que nada, lembra? Qualquer um é melhor que nada, desde que cubra alguma coisa, que leia as cláusulas pequenas e passa pela Verônica aqui para ter certeza que você não está comprando gato por leve, principalmente se for em algum outro lugar do Brasil. E a gente está falando sobre Flórida também. Tem que tomar cuidado, porque tem uma companhia que vende o short term insurance e ele é, porque tem duas companhias que a gente trabalha, uma ela pede pelo menos 12 meses de residência aqui. Tem que tomar isso aqui um ano pelo menos. É, então, essa que eu estou falando é muito boa, porém você tem menos de 12 meses, não recomendo, e tem gente que está fazendo porque é mais barato. Então toma cuidado, porque na hora que você está fazendo, ou vai precisar e você não tem uns 12 meses aqui, pode dar problema. E aí é fraude. E lembra, a maioria das pessoas que saem do Brasil porque falam que o Brasil não está funcionando, então vamos deixar a coisa errada para trás, vamos começar a vida nova, certinha, aqui na América. Tem uma outra coisa que eu quero te falar, que eu estou escutando muito por aí, gente. Muito importante isso. Tem pessoas também que eu já escutei falar que estão fazendo seguros bons, baratos, para quem está com vista de turista. Toma cuidado, estão fazendo coisa errada. Ah, se você está colocando documento falso, alguma coisa. Não sei o que estão fazendo, as pessoas chegam para mim perguntando, ah, mas a minha amiga, o Cicrano, fez aquele planinho barato, eu digo, qual é a lista de documentos que ele tem? Está igual a mim, acabou de chegar, estou com vista de turista, eu digo, está fazendo alguma coisa errada. E esse planinho barato que ela está falando, para deixar bem claro, é um plano normal, só que com subsídio do governo. O governo te ajuda, que você é pobre e ganha pouco, ele te ajuda com um pouquinho, então fica barato. E não é barato para todo mundo, que nem eu pago caro, que eu quero ficar pobre assim. Mentira, não quero pagar caro. Não, eu prefiro pagar caro. Prefiro pagar caro. Enquanto estou pagando caro, estou feliz. Estou ganhando dinheiro. Mas quando eu falo o barato, que a maioria do recém-chegado, até você recém-chegado, que é rico no Brasil, você vai abrir um negócio aqui, e ela vai explicar depois como funciona, você vai pagar menos do que eu. Porque você vai abrir um negócio, que talvez vai dar X. Só que enquanto o X não acontece, você é pobre. Quando você é pobre, você paga menos. Aí ela vai explicar melhor. Mas vamos voltar. Vou te contar uma história exatamente isso. Aqui ela vai virar um podcast de 100 horas. Ele me faz lembrar casos. Deixa eu contar, gente. Ok, tem um cliente que chegou aqui, faz uns dois anos, e ele chegou a abrir uma empresa de ar-condicionado. Essa história é real, tá? As outras eram mentiras, então. Não, não, eu estou só real. Eu não vou dar nome, mas é real, acontece. E aí, quando ele chegou, né, uma pessoa, tem uma empresa grande no Brasil, de ar-condicionado, já tinha experiência e tudo. Mas os primeiros anos aqui, até ele pegar os contratos, quando ele fazia o imposto dele, era baixinho. Ele tinha o melhor plano de saúde. Quando você termina de chegar aqui, acabou de chegar, está abrindo um negócio, acontece, né? Porque é pobre. Está começando. Está começando, não sabe quanto, não sei o que é. Então, a gente usa uma estimativa baixa de renda para ter um tax credit ou um... Como é que chama em português, gente? Eu tento me lembrar um... Estou tentando lembrar. O crédito? O tax credit? É, o tax credit é o subsídio, não. Mas tem uma palavra. Imposto... Um abatimento. Um abatimento. É, esqueci. Mas quando eu lembro, eu falo. Um desconto. Um tax credit vai ficar mais fácil, porque às vezes a gente não sabe o que é um tax credit, né? É um benefício fiscal. Um benefício fiscal. Tá aí, ó. Quando ele fazia o imposto dele, então ele realmente qualificava para pagar 30 dólares por mês para uma família de 4. E ficou assim por dois anos. Acontece que nesse ano, o meu amigo, ele decidiu comprar uma casa. E aí, ele também começou a ganhar muito mais dinheiro. Só que ele não me informou durante o ano. Isso acontece, gente. A gente já conversou, nós estamos... A gente já conversou, porque eu mando muito e-mail avisando. Gente, mudou de renda, me avisa. Tem que avisar. Mudou de renda, me avisa. E aí, de quando e quanto tempo? O que eu tenho que te avisar? Agora, nós estamos no período de atualização. Muita gente está recebendo e-mail do Marketplace, carta, é porque você precisa atualizar a sua renda. O período é, normalmente, de novembro 1º até janeiro 15, que a gente chama o Open Enrollment. Aqui, tá? Então, esse é o período de você ligar para a sua gente e avisar, olha, gente... Uma vez por ano? Uma vez. Você pode fazer durante o ano inteiro. Porque, por exemplo, esse meu cliente, ele pegou um contrato grandíssimo com um hotel, é uma rede grande de ar-condicionado e a renda dele, que era de 30 mil por ano, foi para 200, 300 mil com esse contrato. E que pode acontecer com você, que está me vendo, quando você já gosta. Deus quiser, acontece com todos nós. Todos nós, né? Então, que... Ou seja, foi... Pegou ele de surpresa e pegou ele de surpresa também. Isso foi em setembro o contrato dele. Ele terminou o contrato, vai dar os 300 mil. O que vai acontecer? Ele vai ter que fazer uma restituição... Um reembolso. Um reembolso para o IRS, o benefício fiscal. O leão, né? Que a gente chama aqui, lá no Brasil. Aqui é o tio Sam. Aqui é para o tio Sam. Aqui é o tio Sam. Então, é isso que acontece, gente. Quando... Vamos dizer, mas se você não sabia, eu entendo, mas se você está ganhando mais a partir de janeiro de 2024, mudou de trabalho, pegou um contrato novo, aumentou a rede de negócios, obviamente o seu encanto vai subir e a sua gente tem que saber. E aí